Esse cabinho aqui, eu já vi ele nos programas da televisão, já vi na Record um dia desse, eu já vi no Jô Soares, 11h30, eu aqui tô nada mais nada menos, What is the Brother? Ednaldo Pereira, o fenômeno do YouTube Show, e pra mim é um sonho, um encantamento, um prazer, deixou eu me arrepio aí quando aperto a sua mãe, mesmo que tá apertando a mão do Roberto Carlos, Roberto Carlos de Rony Von, de Rony Glesser, de Roberto Leal, olha, é um prazer, cara, tá te conhecendo, eu vi que você chegou aqui montado na sua moto aí de última geração, entendeu? Cara que usa a pulseira da moda, aí é um relógio, mas é uma pulseira da moda, de uma coisa, qual o segredo das tuas composição, assim, como é que tu se inspira pra escrever? Bem, o segredo é a pessoa gostar daquilo que faz, e ter interesse também naquilo que faz, e existe outro segredo, é a pessoa ter uma criatividade, assim, das coisas boas, né? Eu gostei da tua resposta, até nas respostas tu tem filosofia, me dê uma coisa, qual o sucesso que tem, o que tu acha mais sucessoso? Bem, existem várias músicas, assim, de Anato Pereira, o exemplo de What's the Brother, que é uma música que foi gravada há 15 anos atrás e continua nova até hoje, né? E outras como Chance, é... Chance, é... É, Vale Nada, Vale Tudo e assim por diante, entendeu? É, não, What's the Brother aí? Uma palhinha. What's the Brother? What is the Brother? What is the Brother? Uma fraternidade, vamos procurar viver em igualdade, mais ou menos assim. E What's the Brother é o que em português? Qual irmão é que... Qual irmão não é que é um irmão? Eita, show. Edinaldo, tu se acha famoso? Bem, eu me acho porque é o seguinte, é... O cara, ele sai do interior da Paraíba, é pra, diga mais assim, pra Rede Globo, pra uma Record, pra um SBT. Eu sou doido, era doido pra Jô Soares me entrevistar, Jô Soares deixou o programa de televisão e eu nunca fui entrevistado, tu já fosse. É, por isso que tu, não sei que eu me acho, pelo histórico assim, você morando no interior... Aquela dança, tu inventou ou foi alguém que ensinou pra tu? Não, aquela dança é improvisada na hora, sabe, na hora assim, no improviso. Tu consegue dançar ela sem o ritmo? Sem o ritmo é, fica assim, meio difícil porque... Vai fazendo som na boca, o que tu faz? Tu faz... É, pode ser, pode até acompanhar, que é, por exemplo, o outro sebrador é... Vai! Rapaz, tu é show, bicho! Chega, faz pena parar de falar com tu assim. Eu tô com o canal no YouTube começando agora. Qual o segredo, o mistério que tu tem pra mim, pro meu canal, pra dar certo? Tu diz o quê? Bem, o segredo é você, digamos assim, fazer aquilo que você gosta, treino... Eu gosto do que eu faço, tô aqui com tu, tô me sentindo bem, entrevistando a pessoa pra mim famosa. Filmar assim, vídeo que você... Conteúdo, né? É, conteúdo que você tenha interesse, tá vendo? É. Assim por diante, né? É. Nenhuma coisa, eu não tenho um lá pra aqui, pra pedir um autógrafo pra tu. Mas da próxima vez que eu vier aqui, eu quero um autógrafo pro seu mesmo. Eu acho que você é um cabarretado, batalhador, um profissional do YouTube, um profissional da vida privada, que eu vi hoje que você... É. Tem vergonha da sua profissão? Não, é um trabalho como qualquer um, né? É, o Edinaldo Pereira é gari. Eu tiro meu chapéu pra Edinaldo Pereira, que é um homem que trabalha honestamente e ainda encontra lazer e uma maneira de mostrar os seus talentos de artístico no canal do YouTube, que já foi reconhecido aí durante muitos oportunamentos, oportunidades. Edinaldo, qual mensagem tu deixa no final aqui pra galera aí? Ei, lá no teu canal, tu manda o pessoal também dar um like em mim, rapaz, lá no canal Simbora Misturar. Tá ok, eu vou... No canal Simbora Misturar. Vou entrar em contrato com esse canal Simbora Misturar e dar um alô pra que a galera também... Dá uma parceria aí, rapaz, de sucesso. Eu e tu gravando um CD aí. Acesso dela também é assim. Eu e tu gravando um CD, entendeu? Não sei. E é verdade que tu é cheio de namorada também, não? É. Namorada de ficar, é uma coisa que não falta, né? Ah, mas eu digo assim, é por causa das tuas músicas. Das músicas seguidas, tem... É verdade? Tu também, tu acha? É. Não, tem muitos atos de mulher dores. Por exemplo, esse meu canal no YouTube tem 26 mil seguidores, atualmente. Eita, aí surgem umas gatinhas que tem interesse às vezes, né? Aí nisso ele fica bem feliz, da vida. Dá um sorriso arretado. Vamos terminar só com aquela zoada que tu faz na boca aí? Vamos. Mais um pouco de... What's the brother? É. Ednaldo Pereira, show. Obrigado, amigo. Vai ter outra oportunidade de conversar, viu? Tá ok. Dá um alô lá no teu canal pra mim. O doutor Alfred Edão, canal Simbora Misturar. Tá ok. Certo? Aqui a gente fica com essa personalidade importante. Tá em ordem. Esse gari de respeito, que todos são de respeito. Mas esse aqui pra mim tem uma peça mais fundamental, que é o espírito de artista. Que é enraizado dentro da mente dele, no coração, no homem do espírito. Amém. Amém, é. Valeu aí. E aí